De 12 a 14 de abril, Santa Maria cedia o terceiro fórum regional de relações internacionais. O tema do fórum deste ano é a emergência da paradiplomacia na política internacional. Na programação do evento estão previstas mesas redondas, palestras, painéis, conferências, minicursos e outras atividades. Mais informações sobre o evento você encontra no site que aparece na tela. Janine Appel, repórter TV Campus.